Olha, vamos lá para Paranaíba agora, porque fatores mercadológicos e prejuízos foram os motivos para o encerramento das atividades do frigorífico Golden IMAX em Paranaíba. Por outro lado, pecuaristas, credores do frigorífico, bloquearam a estrada que dão acesso à empresa para garantir o recebimento dos valores devidos. Bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E de acordo com Jaime Verruck, da Semagro, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura, ao Grupo RCN, o encerramento das atividades do frigorífico Golden IMAX aqui em Paranaíba teria partido por fatores mercadológicos e a unidade também estaria operando no prejuízo. O secretário que estava em São Paulo, no leilão de licitação da parceria público-privada na B3, a Bolsa de Valores, disse ter recebido a decisão com surpresa. Sobre a possibilidade de uma futura reabertura ou arrendamento da planta aqui no município, Jaime destacou que o empresário não descarta, porém, a curto prazo também não sinaliza. O secretário também descartou o fechamento com relação a tributos e reforçou condições de mercado à decisão do proprietário de finalizar os trabalhos aqui no município. Já o prefeito Michael Queiroz lamentou o fechamento do frigorífico e disse que fez todo o possível para que houvesse o fortalecimento do setor. Já por outro lado, na última sexta-feira, um grupo de pecuaristas credores do frigorífico bloquearam a estrada que dá acesso à empresa, às margens da BR-158. Segundo eles, a ação tinha como objetivo impedir a saída de um carregamento de carne para garantir o recebimento dos valores devidos aos produtores. O advogado que representa os credores acabou prestando um boletim de ocorrência na Polícia Civil a fim de resguardar os direitos civis. Ficou também acordado que o container que está carregado e tinha a previsão de saída na última sexta-feira sairá apenas nesta segunda-feira. Já em relação aos produtores, estima-se que o valor da dívida pode ser superior a 20 milhões de reais.